Hey, what it do? Como é que é, bro? Yeah, mano, nas calmas, yeah Eu tô aqui a tentar ligar pra minha bag Tem muita coisa a fazer, yeah Então tô aqui a tentar falar com ela, mas tá dali ocupada, bro Como assim? Acabei de ver uma publicação dela que ela mandou no Insta Como assim? Como assim? Não, não é só essa brincar comigo Tá aqui, vai, deixa eu tanto Como é que se eu consigo? Minha matou, lhe liga, agora não tá tendo o telefone Mas tô postando, mano, no Insta Afinal de contas tem no Insta, tem no Insta, tem no Insta Afinal de contas tem no Insta, tem no Insta, tem no Insta Tão pausado no poro, a dama sendo o curso A coisa mais agravante, a dama só vestem gotes Depois da preliminar, a dama só sema sus Sus, 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 sus A dama só sema gotes Sabes que o teu telefone cola quando conectas com a internet Mas minha mãe sempre diz que vai ligar, sabes que o teu bófio não gosta de esperar Assim vai me machucar o coração, me vejo em muitas situações Que não tem nada a ver com a relação, vai me fazer perder a minha visão A dama diz pra lhe ligar, eu já tentei nada A baby diz pra lhe ligar, eu já tentei nada Afinal de contas tem no Insta, tem no Insta, tem no Insta Afinal de contas tem no Insta, tem no Insta Tão no Insta vai��릴게요 espaços ao N Nerd Louden Luz Que catchy Vai When you talk 8 1 Brutal Clijo QuEEP S 2 3 4 5 2 3 2 3 Tá iloista, tá iloista, tá iloista Afinal de contas, tá iloista Tá iloista, tá iloista, tá iloista Legenda por Sônia Ruberti